Oi, oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kinemon do Reacts e vou trazer um conteúdo aqui de primeira mão pra vocês, que eu ainda não reagir. Então, se vocês gostem, nunca vi. E show speed, melhores momentos legendados. Legal, parte 1. Vamos reagir, ó. Fiquem até o final pra vocês receberem a palavra secreta e comentarem aqui nos comentários pra eu poder saber que vocês ficaram até o final. Eu respondo a galera toda, beleza? E outra coisa, vocês gostam de League of Legends? Sim! Vocês gostam de ganhar dinheiro? Claro! Então, veja aqui no link da descrição que vocês podem ter as duas coisas juntas. Então, jogar e ganhar um dinheirinho não tem coisa melhor, né? Então, vambora com o vídeo, galera. Hável por aqui. É chave. Quero você確ca que isso não é tão sales? E como eu sou? Como você acha que você diz que eu sou? É real ou estou joão REAL. En Ou seja, é real ou meu conheço? É muito Você finalmente turns e conceições Alright, let me, alright, alright man, let me see your face, alright y'all, that's Onise, okay, alright, alright, hey, alright, hey little girl, hey, what, what, that's you, that's you, no, no, that's you, that's you, bro, move bro, O Shrek, caraca, a gente tá com medo, ai meu Deus, ele vai por onde, ele vai aparecer ali, o Shrek vai aparecer, o Shrek vai aparecer ali, não canta, 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 não canta Ah, ah, ah... Ah! Ei, cara! Pode mais para encerrar a família? Muito obrigado! Agradeço sua ajuda, mano. Vamos para encerrar a família. É tudo que eu quero fazer. Obrigado, né. Ele é meio Can and Kell, né? Um jeito de durmo... Agora você vai me copiar? Agora você vai me copiar? Que cachorro safado! O que está fazendo daqui? O que está fazendo daqui? O que está fazendo daqui? Como você vai voltar para o mundo? Bro, meu n****, não comecei! O que está fazendo daqui? O que está acontecendo daqui? Tanto isso lá? Que cachorro? Apenas diga aí! Por que não está dizendo isso? Oh, tudo bem, b**** Vamos, mano, volte, 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 volte O que é bonitinho? Que bonitinho! Eu quero ver, o cara é fazer jogos O Deus é bom 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 Isso é um jogo Ah tá Ele tá perdendo tempo Ben, Ben Ben, Ben Ben, o que você está fazendo? Ben 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 Ele vai enfocar o bonequinho. Não, faz isso não. Não. Eu fico imaginando a mãe de um parente dele Sim! Morte ele, garoto! Shut up! Morte ele! Morte ele! Morte ele! Morte ele! Morte ele! Morte esse cara! Sim! Vamos! Chica. Awww. Eu posso estar falando de uma cara agora. Mas eu não vou fazer isso. Eu posso, literalmente... Do this to you all day Okay Remember that So whenever you do anything wrong I can do anything to you Okay Me and her have so much Me and her have so much fun Every day me and her have so much fun I love her We have so much fun every day Every day You know what I'm saying And I will be cutting a hole right here I will be cutting In the hole right here Tomorrow No Yes 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 Hey He's 40 years old Yes Do you like little girls No Man I thought I would have caught you bro Fuck Man you're so smart man Do you like minors Yes Yes I got you I got him I got him Clip this clip this I got his bitch ass Let's go Let's go I got you I got you Yes Do you like 12 year old girls No Oh my gosh bro I do know Shrek No 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 But he's also doing But he's a beast No it's the same thing Fuck Fuck No 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 i not Not that No no i am Go I do and o que? isso é patinite? é? não? é? ou é? 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 ai, tá... linguagem, linguagem... man, 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 man! one more hour, bro, please, my boy! come on, bro! stop, don't look at me like that, I'm gay! STOP, MAN, I'M GAY! EW! what is wrong with you? you dirty-ass animal non-trick, bro! that's why you really fucked your mama, bitch! EW, man! fuck is this little bitch on earth? dude, without nothing, like, no, uh, no, you know... alright, don't start that, come on now yes? ok, so you ready? I just want to be friends, that's all I wanna be, I wanna be friends yes? ok, we friends now? no no this is a bitch, bro! man, this nigga a bitch, dog! man, fuck this nigga, oh god, fuck this nigga, bro! man, fuck this nigga, bro, my mama's over, bro, my dad, alright, fuck this nigga, bro! who made that? hey, eggs gay? you know what? hey, eggs gay for your dad, I'm about to look up your fucking TikTok right now and fucking spam, like the video so fucking bad this piece of shit right here Alright, but look, how old are you, though? Hello? Um, yeah? How old are you? I'm 16. Get down the ground! Get down the ground now! Get down the ground now! Get the fuck down! Get on the fucking ground now! Get on the fucking ground now! Get on the ground right now! Get on the ground right now! No! I'm playing a fucking game. Yo, shut the fuck up! Ew! Shut the fuck up! Ew! Shut the fuck up! Shut the fuck up! Shut up, man! Ew! Shut up, man! Ew! Stop that fucking cat! I'm not yelling. I'm not cussing. Yeah, he is! He scammed me for money! He scammed me for 300 dollars! Huh? He stole my money! Oh, my mama! He stole my money! He stole my money! He stole my money! Of you! ELE WAY! Ele não bate bem, não! This guy não bate bem, não! ele parece um personagem de seriado de comédia americana ele é bom tem que dar banho nele eu acho tá sujo que diabos que eu tô indo desce Como é que... Meu Deus, olha o luvo, quanta tela! Doação de 100 mil dólares? Nós temos 100 mil dólares! Nós temos 200 mil! 200 mil! Não! Nós temos 200 mil! 100 mil dólares! Sério? 100 mil? Doleta? Caraca! Caraca Gente, coloca aí nos comentários Donate 100k Que eu vou saber que vocês ficaram Até o final Pessoal, muito obrigada pela companhia Eu respondo a galera toda Então sempre comentem a palavra secreta Que eu paro uma hora e comento Todo mundo responde a galera toda Vocês sabem, eu comentei já seu comentário Já respondi Gente, outra coisa só para finalizar League of Legends e dinheiro tem tudo a ver Então ganhar uma graninha Jogando e se divertindo é possível Veja aqui no link da descrição Que vocês podem conferir League of Legends e um dinheirinho É possível, galera, muito obrigada A cada um de vocês e até daqui a pouco